Não, não vou desistir O vento é estar comigo e assistir também Não vou, não Eu não vou Esquecer o meu vento Eu não vou I'm my way, que tu inusão Eu não vou Esquecer o meu vento Eu não vou I'm my way, que tu inusão I'm my way, que tu inusão